Oi pessoal, boa noite pra vocês que estão assistindo isso Porque aqui agora são meia-noite e cinco Não, meia-noite e cinco não Meia-noite e vinte e cinco Hoje eu fui trabalhar, eu tô cansado pra caramba Tô caindo de sono E no começo desse vídeo eu quero ir no mercado Que tem aqui perto de casa É mais uma loja de conveniências que tem Porque parece que lançou um doce bem da hora Bem gostoso aqui no Japão E eu quero ir lá ver se tem aqui perto de casa E eu tô morrendo de fone, eu já comi faz muito tempo Então vamos ver se a gente vai lá e encontra esse doce Se a gente não achar eu compro outro Então vamos lá pro mercado Ah, e eu vou aproveitar pra mostrar o outfit de hoje Eu comprei essa camiseta aqui nova da China Paguei baratinho, eu paguei acho que mil ienes Alguma coisa assim E eu tô com esses shorts aqui do meu bukatsu Que é o clube de basquete da minha escola Do Coco, que em inglês seria high school Eu não sei como fala em português Que é dos quinze anos até os dezoito anos Tá, agora chega a te falar e vamos pro mercado Eu vou pegar minha carteira Let's go! Tá, eu acabei de sair de casa agora Eu vou falar um pouquinho embaixo Porque agora já são quase uma hora da manhã E a gente é civilizado E é mais ou menos assim que é a noite aqui em Tóquio É tudo bem calmo E pra quem é novo no canal, sejam bem-vindos O meu nome é Fabio Linares E eu moro aqui no Japão Eu moro aqui em Tóquio E é isso, eu moro aqui em Tóquio Eu faço vários vlogs andando pela cidade E faço um dia mostrando o meu dia na faculdade Então se você gosta do Japão Tipo, gosta de anime Ou tem interesse de vir estudar aqui no Japão Se inscreve no canal pra você não perder nada, tá bom? Esse aqui é o mercado Eu acho que aqui vai ter, vamos ver Meu, o negócio aqui do coronavírus Tá feio aqui em Tóquio, hein? Acho que só hoje ou ontem Foi quatro mil pessoas infectadas Isso aqui é um negócio de gelatina de café E esse negócio aqui, ó Chama Anindofo Eu não sei como eu falo em português Mas meu, é muito gostoso Tá, não tinha nesse mercado Eu não achei Então eu vou ir num outro mercado que tem aqui perto E tomara que a gente ache Eita nós, olha o tanto de polícia que tem aqui Eu acho que aquele cara que agarrou o poche Tá bêbado O que será que aconteceu, né? Eu tô procurando doce aqui E olha o que eu encontrei aqui, que da hora Sabe aquelas batatinhas? Então, do Kimetsu no Yaiba Ó, essa aqui é de... Então, tem disso Aí tem de chocolate também Chocolate branco Ah, eu vou comprar isso aqui, ó Eu vou comprar Eu gosto desse aqui Eu nunca assisti Kimetsu no Yaiba Vou comprar o desse carinha aqui Pra gente experimentar Vamos ver se é bom esse negócio Tá, eu acho que o cara só tava bêbado E tipo, deve ter esbarrado e alguém ligou pra polícia E... caraca, eu vi a polícia lá do fundo sair correndo assim Parece mó fifi, meu Você tá doido? Tá, mas voltando pro vídeo Pra ser sincero com vocês Eu não achei o doce que eu tava procurando A porcaria do doce que eu tava procurando Mas, em vez disso, eu comprei alguns doces legais E eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Tá, e pra esse vídeo não ficar só eu comendo esse negócio chato Eu resolvi que eu vou pegar algumas perguntas Que vocês me mandam no Instagram Nas mensagens do Instagram Porque muita gente me manda mensagem Mas, tipo, muitas pessoas me mandam a mesma mensagem Um exemplo é... Qual é o seu anime favorito? Aí eles ficam me perguntando, sabe? Então eu vou pegar aqui pra responder tudo de uma vez Tá, o primeiro doce que eu vou mostrar pra vocês É o sorvete Que é esse daqui, ó O Mou Que eu comprei Eu já mostrei ele em um vídeo anterior Eu comprei aquela vez E é, tipo, muito bom É o melhor sorvete de morango que eu comi na minha vida até agora E eu vou comer ele primeiro Porque ele derrete Isso aqui é um rosto? Será que eles fizeram... Isso aqui parece um rosto Não parece a impressão minha? Tá, vamos lá Itadakimasu Tá, e o próximo doce é desse... Desse cookie aqui Eu não sei como fala Dessa bolachinha De chocolate branco E desse cara aqui do Kimetsu no Yaiba Eu não sei qual é o nome dele Se vocês sabem Se algum de vocês saber Se eu digo... Hã? Se algum de vocês souber Se algum de vocês souber Coloca no comentário aí Que eu não lembro o nome dele Não lembro não Eu nunca assisti Se ele não tem um de vocês... Eu não sei o que é o nome do Kimetsu no Yaiba? Se eu não me for E o que é o nome do Kimetsu no Yaiba? Ander Parise, Ander Parise, eu não sei como fala, Ander Parise, esses dois eles postaram o meu vídeo anterior do trabalho Nos stories, no Instagram, nos stories dele, e querendo ou não, isso já ajuda pra caramba, então muito obrigado pra vocês dois E eu espero que vocês continuem assistindo o vídeo, campai pra vocês Tá, a primeira pergunta é, como tá sendo a realidade, como tá sendo de verdade morar aí no Japão? Se você é novo no canal, eu vim morar em Tóquio faz uns 5 meses, eu acho Eu tô morando sozinho já faz uns 5 meses, tá sendo bem legal Peraí, deixa eu mastigar aqui E tá sendo bem legal morar aqui sozinho, mas uma coisa que tá sendo bem difícil é achar motivação, meu Principalmente agora que eu tô nas minhas férias, normalmente eu estaria na escola e tipo, a minha rotina seria totalmente diferente Mas agora, eu tô trabalhando o dia inteiro, então meu dia é o mesmo todo dia da semana É tipo, eu acordo, vou trabalhar, volto e durmo Eu acordo, vou trabalhar, volto e durmo E por causa disso, desse negócio todo dia ser igual, tá sendo bem difícil meio que concentrar assim nas coisas que eu realmente quero Que é filmar vídeo pro YouTube Outra coisa que também é que cansa pra caramba, você tem que acordar, fazer o seu próprio café da manhã pra você comer Aí você se arruma todo pra você sair Aí quando você chegar, não tem comida pronta, você tem que fazer a comida Aí você tem que lavar a louça, você tem que lavar a sua roupa Porque senão no dia seguinte você não tem roupa pra ir pro trabalho Quando eu termino de fazer tudo, que eu termino, que eu fico livre Já é o horário que tá hoje, que é meia-noite, meia-noite e meia por aí Já tá na hora de dormir ou eu tô muito cansado e eu já quero ir dormir direto Então, então é isso Se você me perguntar agora como tá sendo morar em Tóquio, eu vou falar pra você que é bem chato Mas eu acho que é só até as minhas aulas começarem de volta Hoje é dia 1, as minhas aulas faltam em duas semanas mais ou menos, no dia 17 Esse aqui é o último doce que eu comprei, chama Ninja Mesh Esse aqui é o canji de ninja Aí tem esse cara aqui vestido de ninja Nossa, duro pra caramba Tá, então chega e eu achei outra pergunta aqui que vocês sempre perguntam Que é qual é o meu anime preferido, qual é o meu mangá preferido Então tá, esses daqui que vocês estão vendo são os animes que eu já assisti Que tem no Netflix, eu já assisti todos esses daqui Então Fumetsu no Anatae, que é sobre tipo um moleque que não morre Aí Tóquio Revengers, que é tipo muito bom, eu gostei pra caramba Eu já assisti todos os negócios E também tô lendo o mangá, já terminei o mangá até onde saiu, é muito legal E eu tô assistindo no momento agora esse daqui que chama Gordon Kamui Que eles, tipo, é um anime sobre tesouro, é uma caça ao tesouro E é isso Aí o próximo é Doctor Stone, que é tipo um anime meio de ciências, esses negócios, é bem legal E essa aqui, Vinland Saga, é muito louca Uma das melhores, sem dúvida, que eu já assisti É muito louco Dá vontade até de assistir duas vezes Aí Banana Fish também, o final é muito triste, é muito legal esse aqui, eu aconselho vocês Tá, aí depois de Banana Fish eu assisti o Jujutsu Kaisen, que foi um inscrito Eu acho que foi o Yoshi que me encomendou É... é muito legal, eu gosto pra caramba do Gojo Sensei Afinal, eu tô pensando em fazer um cosplay, um vídeo fazendo cosplay do Gojo Sensei Então se vocês gostarem da ideia, deixa aí nos comentários Então tá, Jujutsu Kaisen Aí depois Devilman, Crybaby É um anime muito louco e tipo muito... muito doido Eu não sei explicar, quem assistiu sabe do que eu tô falando Mas é bem legal, assiste aí E... e tem esse aqui também, o Vioreto Ewa Garden Eu assisti Os desenhos são muito bonitos Tipo, a qualidade do desenho, muito da hora Aconselho também vocês assistirem E esse aqui, eu terminei esses dias Chama Shu Matsu no Water Kurei em japonês É um negócio de... desses negócios de deuses, assim Eles pegam todos os deuses e colocam pra batalhar com os humanos Então é um contra um, de luta na mão mesmo De deuses, assim E é um anime bem da hora, eu aconselho vocês a assistir Vai, eu vou parar de falar porque senão eu vou dar... Acaba dando algum spoiler E... Yakusoku no Nebarando Eu também já falei e mencionei em alguns vídeos aqui É bem legal E se você pegar em um filme, é tipo Maze Runner Eu não sei se vocês conhecem Mas é mais ou menos assim Você tem que fugir pelo laribirinto e tudo assim É bem legal, eu aconselho vocês a assistirem E por último, o anime que eu mais gosto até agora que eu já assisti Que é o Tokyo Kuro É muito louco Tem, tipo, ação, mistério É triste Ele é cruel, assim Então você fica com vários negócios assim Sem ser esses animes que tem na Netflix Eu já assisti Naruto, é claro Eu nunca assisti One Piece Eu gosto pra caramba de Darling in the Franks É... Akamega Kiryu Se eu não estiver esquecendo de algum Esses são os animes que eu já assisti Tá, eu terminei de comer sorvete Esse negócio eu vou comer agora com leite E ainda falta um pouco de bala E é isso, eu espero que vocês tenham gostado Deixem os comentários aí no YouTube E se você tiver alguma pergunta E quer que eu responda em algum vídeo Por favor, manda mensagem no Instagram No Messenger Eu vou estar respondendo vocês lá E é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Tchau!